Fala, galerinha! Tudo bem? Como é que vocês estão? Pessoal, essa é uma aula de filosofia. Meu nome é Ezequiel, eu sou professor nessa aula. Essa primeira aula é uma aula de introdução à filosofia, ou seja, nós vamos começar a entender de onde é que surge a filosofia, o que é que a filosofia é, o que é que a filosofia não é, quais foram os primeiros problemas trazidos pela filosofia. Então, nessa videoaula, antes de eu começar com o conteúdo especificamente, eu vou pedir para que você deixe o seu like, se inscreva no canal, divulgue, compartilhe, enfim. Vamos lá? Pessoal, a primeira coisa que quando a gente começa a estudar filosofia ou começa a conhecer filosofia, a primeira grande pergunta é o que é filosofia? Bem, essa pergunta em si, ela já é um problema filosófico, porque muitas pessoas terão respostas diferentes para a mesma pergunta, e não necessariamente as respostas estarão erradas. Qual é o problema disso? Por que é que isso acontece? Porque ao longo do tempo, ao longo da história, a filosofia foi sendo tratada e foi sendo trabalhada de maneira diferente. Então, aquilo que Platão fez, aquilo que Platão pesquisou e escreveu é filosofia, do mesmo modo que Wittgenstein também pesquisou e escreveu, é filosofia. São dois modos completamente diferentes de fazer filosofia, mas a gente chama o trabalho desses dois intelectuais de filosofia. Então, há um problema muito sério em definir o que é filosofia. Não há uma resposta simples, óbvia e rápida. Mas, de qualquer maneira, o que a gente vai fazer na aula de hoje é tentar entender o surgimento da filosofia. Talvez, desse modo, entendendo de onde a filosofia surge, como a filosofia surge, talvez a gente comece a entender melhor o que é essa coisa que nós estamos chamando de filosofia. Primeira coisa que a gente... Então, nós vamos trabalhar, basicamente, com três tópicos. Para entender esse surgimento da filosofia, nós vamos trabalhar com o tópico O Milagre Grego, Do Mito à Razão e o primeiro, Problema Filosófico. Quando eu falo em Milagre Grego, eu estou dizendo que, olha, a filosofia surge em um lugar e em um tempo específico. Esse lugar é a Grécia Antiga e esse tempo específico é ali por volta do século VI a.C. A gente começa a considerar que há um esforço racional, há um esforço sistemático que se inicia ali por volta do século VIII e vai até mais ou menos o século IV, mas a gente, de um modo geral, é consenso, é trabalhado isso de larga escala, quando a gente vai trabalhar a filosofia para o ensino médio, que a filosofia surge por volta do século IV a.C. na Grécia. E aí, para que ela surja, é necessária certas condições. Para essas condições, a gente vai dar o nome de Milagre Grego. Que condições são essas, professor? Veja bem. No mundo antigo, era comum você ter um rei, um governante, que fosse a figura daquele país, que fosse a figura daquela nação. Na Grécia, você começa a ter outros tipos de articulações políticas. Você começa a ter cidades-estado que vão desenvolvendo democracias. Você percebe que não há, na Grécia Antiga, a figura, pelo menos ela vai deixando de existir, a figura de um governante como era no Egito, por exemplo, do faraó. Como esse poder vai sendo distribuído aos cidadãos, os cidadãos começam a se organizar de uma outra maneira dentro dessa sociedade, dentro dessa cidade. E essa maneira faz com que a necessidade de convencer o outro se torne maior. Então, como é que eu convenço o outro a partir de argumentos racionais? Então, essa condição política onde a racionalidade começa a aparecer é um dos fatores. Outro fator é que os gregos começam a utilizar um sofisticado sistema monetário. Então, perceba o seguinte, quando você faz um determinado cálculo matemático, isso exige de você uma certa abstração, um poder de abstração, um poder de raciocínio que é um tanto quanto diferenciado. Ainda que para a gente tenha se tornado algo comum, mas calcular, fazer determinadas contas, fazer determinados exercícios mentais matemáticos, eles exigem uma certa qualidade na abstração. Então, você tem ali, primeiro, uma argumentação, você tem uma capacidade de abstração. Outra coisa que é muito importante nessa questão do milagre grego é que os gregos, eles têm um acesso a outras culturas. Então, quando eles têm acesso a outras culturas por meio do comércio, eles enriquecem a sua própria cultura, porque eles começam a perceber que existem outras maneiras de viver diferente da maneira que eles viviam. Quando a gente fala do mito à razão, o que é que, de um modo geral, a gente está dizendo? O que é que, quando eu falo, olha, uma das coisas que favoreceu o surgimento da filosofia foi o movimento do mito à razão? De um modo geral, não necessariamente, mas de um modo geral, a maioria dos povos tem uma narrativa fantástica para explicar o seu próprio surgimento, a sua própria condição. Com os gregos, lá no século IV, também não era diferente. Então, esses gregos, eles tinham as suas explicações de mundo. E essas explicações, elas servem, de um modo bem geral, elas servem para que aquela ansiedade que o homem da antiguidade tinha em relação aos mistérios da natureza diminuísse. No mundo antigo, não se sabia o que era eletricidade, mas é necessário dar uma explicação de por que tem raio numa tempestade. Então, a mitologia, ela surge como uma tentativa de explicar a realidade. Só que essa tentativa de explicar a realidade é uma tentativa fantástica. É uma tentativa cheia de seres fantásticos. Então, chega um momento em que os gregos, eles começam a tentar explicar os fenômenos naturais, tentam começar a explicar a relação dos seres humanos sem utilizar seres fantásticos, sem utilizar de mitologia. Então, quando a gente fala que um dos fatores que permitiu o surgimento da filosofia é justamente o movimento do mito à razão, eu estou dizendo que os gregos, eles começaram a tentar explicar aquilo que todos os povos tentam explicar, que é a realidade, que é a natureza, só que sem recorrer mais a elementos fantásticos. Agora, a gente vai explicar a natureza por ela mesmo, tentando entender o que ela é. Desse modo, essa tentativa de compreender a natureza é o primeiro problema filosófico. Então, os primeiros filósofos, me acompanhem aqui, os primeiros filósofos, eles buscavam compreender o cosmos. Eles olhavam para a natureza e entendiam que existe um ordenamento. As coisas, elas estão ordenadas. As frutas, elas são de época. Então, todos os anos naquela época, existem aqueles frutos. Eles percebem que os astros, olhando para o céu, os astros têm uma regularidade. Você já deve ter notado, você sabe, que existem quatro fases da Lua. A gente conhece hoje quatro fases da Lua. Então, esses fenômenos, eles são cíclicos. Eles são ordenados. Então, o primeiro problema filosófico, o primeiro problema que os filósofos tentaram trabalhar, que os meus filósofos tentaram encontrar uma resposta, é uma resposta fantástica? Não. Começaram a tentar encontrar uma resposta racional. Foi justamente tentando entender a realidade da natureza, tentando entender o cosmos. Para que fique claro, essa nossa primeira conversa sobre filosofia, esse primeiro contato sobre filosofia, a gente agora vai para um exercício. Então, nós temos aqui uma questão de vestibular e a questão de vestibular diz o seguinte em seu comando, em seu enunciado. De forma geral, admitimos que a filosofia ocidental surgiu na Grécia Antiga, no período que compreende do século VI ao século V a.C., e que uma série de fatores contribuiu para esse surgimento. Mesmo considerando que a diversidade de fatores que promoveram o início da reflexão filosófica nos leva à conclusão de que seria muito difícil apontar o que exatamente determina o início da filosofia, podemos afirmar que... Então, veja, o enunciado da questão está dizendo para a gente o seguinte. Existem muitos fatores que contribuíram para o surgimento da filosofia. Então, é difícil determinar qual exatamente é desses fatores. Mas, dentro desses fatores que a gente trabalhou, nós vamos encontrar em algumas das alternativas. Então, o enunciado diz podemos afirmar que... Vamos encontrar a afirmativa verdadeira. Primeira alternativa. Os primeiros filósofos se preocuparam inicialmente em negar a existência de Deus. Não, não havia esse problema. Letra B. As primeiras especulações se dirigiam às questões de ordem natural, especialmente em relação ao cosmos. Opa! Talvez seja essa. Mas, vamos avançar um pouquinho, vamos dar uma olhada nas outras, ver se há alguma outra alternativa que faça sentido também ou que faça mais sentido com o enunciado e com o que a gente estudou. Letra C. Os primeiros filósofos optaram por escrever em forma de poema por entender que seria a escrita mais científica disponível na época. Olha, a escrita poética estava muito mais voltada a uma visão mitológica. Então, também não é a letra C. Letra D. A ética foi o primeiro grande tema da filosofia a ser abordado. Não foi isso que a gente viu no decorrer da aula. Letra E. Sócrates foi o primeiro filósofo de que se tem notícia, seguido por Platão, seu discípulo. Olha, pessoal, Sócrates é um filósofo muito importante, mas eu devo avisar que ele não foi, como diz aqui o enunciado, o primeiro. Então, dessas alternativas, dessas alternativas a mais coerente, a que mais se aproxima do nosso enunciado é a letra B. Pessoal, muito obrigado. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar, de acompanhar os outros vídeos no canal. É isso, e nos vemos em uma próxima videoaula.